Há muita gente que diz o que me consola é levar com o asteroide Natal. O asteroide Y55, que é uma marca assim, parece um designer japonês, Y55, passou Resvesque, em Porto Rico, na terça-feira, às 23h e 28h. Toda a gente ficou lá para o céu a tentar ver o calhau, mas só uma pessoa conseguiu esticar o braço e tocar-lhe, que foi o Bruno Nogueira. O orçamento de Estado para 2012 voltou a ser discutido esta semana. Vem um aumento brutal dos impostos e há uma coisa que eu sinceramente não estava à espera e que me deixa de rastos. Os carrinhos de supermercado vão passar a pagar imposto de automóvel. A recadória era às compras. 1. Lamirete Política Nacional, o presidente do Partido da Terra demitiu-se, os grandes candidatos às eleições antecipadas do Partido são uma acássia, um ramo de coentros e um pato. O gato da madame anda perfumado, laço no pescoço, todo alinhado, bebe whisky, nem parece um gato, hoje arrepiado, adorado, quando vê um rato. Anda sempre, de unhas pintadas, não anda na rua, pelas madrugadas, não come servinhas, porque tem espinhas, carne, tem de ser, filé mignon, e não faz bial, só faz bial. Obrigado. E continuamos aqui, nos serão para trabalhadores da emissora nacional, depois de Lina Maria, vem António Calvário. Cidade, Cidade. Por causa de uma petição pública, o governo dos Estados Unidos foi obrigado a declarar que nunca contactou com seres de outro planeta. As únicas duas exceções foi, às vezes o Castelo Branco foi a Nova Iorque, e a época em que o Abel Xavier jogou numa equipa de Los Angeles. E agora, um lamiré de economia, os senenses querem comprar a REN. E a primeira coisa que vão fazer é mudar o nome da empresa para LEN. LEN. Os senenses não sabem dizer os Ls. Os senenses não sabem dizer os Ls. Os senenses não sabem dizer os Ls. que é o 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 que é mais dinheiro do que os alemães. Pudê-la, os alemães gastaram tudo connosco e com os gregos! Küsse mich nicht, küsse mich nicht nur einmal, denn einmal, einmal, küsse mich nicht, küsse mich nicht so wenig, sonst gehe ich allein nach Haus. Não podia faltar o cantinho da ciência Hermann 2011. Cá vai! Uma equipe de investigadores desenvolveu peças de roupa com telemóvel incorporado. O próximo passo é chegar a uma versão masculina e outra feminina com dispositivos diferentes para o vibracall. Mãe, se o telefone outra vez, anda! Toca o telefone a toda hora Toca, toca E se não atendo sem demora Toca, toca Está quem é que fala desse lado? É de certo alguém Estupidamente apaixonado Toca o telefone no momento Quero Quero E se alguém me fale em casamento Espero Eu espero, eu espero Espero, eu espero Espero, eu espero E segue-se no momento de publicidade Pim-pam Opa! O sujeitranhado pisar constante Pobra Alcratifa está mesmo a pisar de Carpex Rafael García Gatletú, o Tchapote, ex-chefe militar da ETA Santinho Foi condenado a 105 anos de prisão Tchapote Tchapote Vai agora falar com a Lica Nessas Vai reunir com a Lica Nessas Para saber como é a vida depois do centenário Um dente do John Lennon Foi leidoado e vendido por 22 mil euros Para um dentista canadiano E eu, por acaso, estava a pensar Eu que tenho um dente a abanar Vamos lá ver agora Quanto é que vão dar pelo meu dentinho Depois da minha morte Como os garçons de cá Os de lá dizem-pá Dizem-pá Nessu-pá Que me tisse Isto é tebrado ao céu As mulheres que corpaleu Dizem-lá que isto é estripatice O meu zé também quis E de noite aos polis Eu cá não quis fazer esquis Paris é como saiba o alá Em que a gente lá deixa a chemise Obrigado Tivemos com a voz fresca de Leónia Mendes Os meus primeiros convidados formaram uma dupla surpreendente Mais apelativos que Barnes & Noble Mais exambuantes que Bergdorf e Gutmann Mais fashion victims que Domenico Adolge e Stefano Gabbana Mais espertos que Abe Crumbie & Fitch Os meus colegas Mestres da iconoclastia João Baião e Joaquim Monsic Não foi por acaso que eu pedi o tema ao Pedro do New York New York como entrada Porque é uma paixão Estamos os três Temos os três Que nos atravessa transversalmente É bom Mesmo quando a gente não pode ir Que é o meu caso neste momento Não vou lá há que tempos É bom saber que está lá que existe, não é? É uma alegria, não é? É uma lavagem para a alma, não é? É o setor do mundo, não é? Já não vou lá há quatro anos Mentira Verdade Desde que comecei a fazer o Portugal ao coração Só com os fins de semana Mas sabes que está lá à tua espera, não é? Está lá tu, tá Eles telefonam-me todos os dias Claro Telefona a própria A própria nova frequência Hello John, man, how do you do? It's New York speaking Ah, e tal Mas vinha a Tânia Que isso isso, Tânia? Bom, vocês Eles têm uma diferença de idade Por isso é que eu pus o João mais perto de mim Porque tem-se de respeitar as pessoas mais velhas Tenho mais cabelos brems O João tem mais cinco anos que o Joaquim Monsic Mas, mentalmente Ambos são dois miúdos Vocês são realmente pessoas muitíssimo engraçadas E estar com eles é sempre um prazer Porque, mesmo nas alturas mais graves A gente está sempre mandando a dar a volta, não é? Se bem que há alturas Que ela faz em que tu ficar sem o teu pai Deve ter sido duríssimo Eu vivi a mesma coisa Que é termos de manter no ar Apesar do desgosto Da perda do pai Mas, ao mesmo tempo Funciona também como uma maneira de nos obrigar a reagir, não é? De tentar usar a volta Durou muito tempo essa dura Ainda dura Ainda dura Porque foi muito recente Fez em outubro um ano Ainda me destabiliza um bocadinho Sim E a tua mãe já lida bem com o assunto Lida Lida pior nas datas Lida pior à noite Quando se sente mais sozinha Mas ela é uma mulher de força E deu a volta E está mais Ou não fosse a lentejana? Oh, a lentejana de gema Pesa Meu querido Dom Chico Ficou com o pai sedito Sem o pai sedito Aos 14 anos 14, sim E tens muita memória desse tempo ou nem sequer? Tenho a memória de... Eu odiei andar na escola Foi? É o período mais negro da minha vida Agora com estas redes sociais Tenho alguns antigos colegas Que me contactam Eu fui teu colega Tu não queres me ouvir falar? E eu não sei quem são Não, não quero ouvir falar Eu tenho um ódio à escola profundo Eras vítima de bullying? Não Era vítima Era vítima do ensino Que não Era apelativo para os alunos Como é que eu ia te explicar isso? Era vítima de Não haver um... Uma compensação Eu não gostava de matemática Eu não sei fazer uma conta até hoje Portanto eu dizia às professoras No princípio do ano Eu não sei fazer uma conta Deixo-me ficar lá atrás Eu fico a estudar outras coisas Em que eu era bom história Inglês, português, francês, etc. E não havia esse entendimento E não havia esse entendimento E não havia esse entendimento E depois não havia o que há hoje No ensino Que é Hoje por exemplo As escolas se calhar Tem um lado para as artes Um lado para o teatro Um lado para... Claro Valoriza-se esse lado Valoriza isso Não havia nada E eu odiei a escola A minha única alegria está aqui Da escola que foi o João Foi Um dia... Mas estavam distantes de... Não, nem nos conhecíamos Um dia eu estava na escola E foi um grupo teatro amador Fazer uma peça E eu vi o João Pela primeira vez Eu devia ter 15, 16 anos Portanto nós conhecemos Há quase 30 anos E eu vi o João Com um grupo de miúdos De 12, 13 Dos escoteiros Dos escoteiros Onde o João andava E eu fiquei fascinado E a partir dali A minha vida mudou A minha vida mudou Porque comecei a fazer teatro amador Com o João Nós fizemos muito teatro amador E descobri este outro maluco Falando de ti E descobri um maluco Com as mesmas brincadeiras E com as mesmas Coisas que estávamos escoteiros E eu adorei andar na escola Pois É um bocado diferente E eras escoteiro Porque gostavas de ser escoteiro Porque gostavas de ser escoteiro Gostavas das atividades Que proporcionava aos escoteiros Fazíamos acampamentos E dentro dos acampamentos Fazíamos teatro Cantorias Eu adorei ser escoteiro Porque eu entrei logo para o chefe Pois Porque eu adorava mandar E o padre como me adorava O padre